E a bancada do MPD exortou ao espírito de compromisso de todos na busca de soluções, neste momento que João Gomes apelida de crise tripla, mas relembrou que a nação cabo-verdina tem um percurso de resiliência e há de vencer as crises e os desafios que têm pela frente, como a pobreza, a diversificação económica, entre outros aspectos. O líder da bancada parlamentar do MPD, João Gomes, realçou que 47 anos depois, Cabo Verde é um Estado credível, com uma boa Constituição, com liberdade de expressão e de pensamento, com uma justiça independente, com eleições credíveis, estabilidade política, com poder local autónomo, entre outros ativos. Mas, pôs a tónica nos desafios a vencer atualmente. Vencer a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta. Vencer o desemprego, particularmente o desemprego jovem. Vencer a dependência dos combustíveis fósseis, através de mais energia renovável. Vencer o desafio da viabilização de uma agricultura inteligente e de resiliência do setor agrário. Melhorar a coesão territorial e reduzir as assimetrias regionais. Incutir nos jovens os valores do trabalho, da dignidade, do respeito pelo próximo, da dedicação às causas nobres. Incentivar o espírito empreendedor de iniciativa e de abertura à inovação. Diversificar a economia. O partido não nega que o impacto no país desta tripla crise seja significativo, com tendência para se agravar. E apelou ao espírito de compromisso de todos. O país reclama de todos nós sentido de responsabilidade e espírito de compromisso. A situação exige que priorizemos o essencial em vez de investirmos no trivial e marginal. É momento para que todos nos juntemos, para trabalharmos em conjunto na busca de caminhos e soluções para superarmos as dificuldades desta difícil conjuntura. Considera que neste momento em que Cabo Verde comemora os 47 anos enquanto país independente, todos devem valorizar o nível de desenvolvimento alcançado graças à capacidade do povo caboverdiano, à boa governação e aos apoios dos parceiros estrangeiros.